Além dessas músicas, você também teve músicas populares tradicionais na infância deles? Você também ofereceu isso pra eles? Ou foram mais focadas mesmo nessas? Curiosidade, teve também ou se foi mais por aí? Eu acho que foi bem misto. As outras músicas, elas fazem parte da nossa vida, não tem como excluir elas, né? Por exemplo, Galinha Pintadinha, né? A Galinha Pintadinha, ela traz muita música tradicional da nossa infância, né? Então, eles conhecem todas. Eu incluí sim, elas fazem parte, né? Não é só as músicas cristãs. Por isso que rola muita música aqui, porque a gente canta de tudo um pouco, né? Dá alguns exemplos de músicas tradicionais. O meu filho de 4 anos, ele gosta muito de números. Não é porque é o meu nome não, mas é uma música que ele gosta mesmo. Mariana conta um, um. Mariana conta um, é um, é Ana, viva Mariana. Mariana, então ele gosta, gosta de fazer no dedinho, né? Tem também o meu lanchinho, meu lanchinho vou comer. Que é uma música que é pra um momento específico do dia também. Gosta muito do mundo beata, né? Tem umas músicas até que eu acho profundas demais, mas ele gosta muito daquela do robô. Meu pequeno coração, bate, bate, faz tum-tum. Quando vê, mamãe, mamãe, tem um. E vai embora, né? Mas as músicas tradicionais, ele conhece também do... Macha soldado, cabeça de papel. Quem não macha direito, vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo. Então, eles gostam, gostam de todas, né? E todas fazem parte da rotina. É que a gente acaba cantando muito também da igreja, né? As músicas cristãs. Claro, e o grande lance, a chave de toda essa conversa foi o elo entre essas duas linhas, essas duas vertentes, né? Uma coisa não anula a outra, pelo contrário. Uma coisa se soma na outra, inclusive musicalmente falando. Porque esses acordes que você fez, essas posições, Dó, Fá, Sol, Ré, que mais? Várias dessas posições, elas estão lá, né? Não tem como fugir. São as principais posições, são os acordes básicos do ukulele, que dão um suporte, uma base pra você tocar. Inclusive músicas pra adulto, pra quem se empolga. Porque eu tenho alunos e alunas no curso que se empolgam e falam Legal, já aprendi a tocar várias músicas pra criança. Tô tocando pro meu filho, tá super legal. A gente tá super conectado por isso. Nossa, tem um momento do dia que a gente faz música e a gente se ama mais por causa disso e toda essa história. Mas também tem esse bônus, digamos assim, de quem aprende a tocar pros filhos, que é Agora, sei as várias posições, eu posso até tocar músicas pra mim mesmo. Então os acordes estão lá e a matéria se conecta e se cruza. E de repente você ganha uma independência musical no instrumento, no ukulele, que te leva tanto pra canções populares tradicionais, quanto pra canções mais religiosas, como é o seu caso, né? Que você leva pra igreja, toca inclusive pros filhos e pras crianças. E também músicas que você pode tocar até pra você mesmo. Então tá tudo conectado. Tudo uma coisa só. Tchau. 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 Tchau.